E olha gente, nós recebemos algumas perguntas de telespectadores sobre esse assunto que nós tocamos agora. A primeira nós vamos fazer daqui a pouquinho com o Coronel N. Bolivar, que é o especialista em segurança que está conosco aqui. Nós vamos trazer essas perguntas porque foram muitas dúvidas e muitas pessoas que estão sem saber como agir no momento em que tem o seu celular furtado ou roubado, o que tem crescido inclusive consideravelmente em todo o país e aquilo seria diferente. Coronel, mais uma vez um abraço tê-lo conosco aqui, Coronel N. Bolivar, para falar de um assunto, primeiro do celular, que tem mais celular no planeta mais do que pessoas, porque cada pessoa tem duas, tem três celulares, enfim. E aí o bandidão pega o seu celular, ele consegue muitas vezes, o que é que eles estão fazendo muitas vezes agora, até ontem até conversei com pessoas que foram vítimas disso, às vezes está no carro ou na motocicleta usando o celular, eles puxam porque eles pegam ainda com o aparelho desbloqueado. E é nesse desbloqueio onde eles podem fazer um estrago na sua vida. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É isso mesmo. Além deles puxarem o celular, eles hoje estão pedindo para que as pessoas desbloqueiem através da biometria ou até mesmo do reconhecimento facial. Isso aí é um perigo porque ele vai ter acesso a vários dados que estão dentro do seu celular. Quer dizer, então, a alteração, primeiro que muitos conseguem até desbloquear, mas alguns aparelhos, algumas marcas, inclusive, dificultam um pouquinho mais, é isso mesmo. Mas a grande maioria eles conseguem dar um reset e conseguem comercializar ou até utilizar esse aparelho, mas não conseguem ter acesso aos dados do que você tinha, por exemplo, aplicativo do banco, outras informações mais precisas, como por exemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp, eles têm acesso a isso? Principalmente, Wilson, as contas, as contas que você tem em banco e você tem os aplicativos instalados no seu telefone e eles conseguem ter acesso. Até mesmo com o celular bloqueado, como você falou, hoje eles estão no nível aí de conhecimento que eles conseguem burlar o sistema e desbloquear o seu celular. Caramba, que é uma invasão violentíssima de privacidade. A tecnologia utilizada para o mal, né? Para o mal. Terrível, né? Vamos fazer o seguinte, vamos saber quem quer participar desse bate-papo, que vai fazer perguntas, inclusive, para o Coronel Enio Bolivar, aqui, o nosso especialista em segurança. A primeira pergunta é do Rinaldo Méris. Vamos ver, então, aqui no nosso telão. Ele faz a pergunta para o senhor. Vamos ver. Bolivar, se eu perder meu telefone, o que é que eu posso fazer para proteger meus dados? E até bloquear o WhatsApp. Olha, essa é a dúvida de todos, né? É, a pergunta do Rinaldo é uma pergunta que é recorrente, as pessoas querem saber. O que é que a gente indica? Que você vá tanto no iOS como no Android e busque lá as ferramentas que você consegue apagar todos os aplicativos. Por exemplo, no iOS, você vai entrar lá nas configurações, buscar o aparelho, você pode fazer isso, inclusive, no seu computador, você vai buscar o aparelho, ali, quando você tiver acesso, né, ao seu aparelho, você pode apagar completamente o seu aparelho. Ele não vai existir mais. Com isso, você apaga todos os aplicativos que você tem no seu celular. Quer dizer, uma forma, então, de você se blindar, você perde tudo e, em compensação, você não deixa que ninguém utilize mais nada que seja de confidencial o seu. Você perde, teoricamente, porque os seus dados vão estar nas nuvens. Então, através do iCloud ou mesmo através do Google, as suas informações vão estar nas nuvens. Só você tem acesso e você consegue, de forma rápida, fazer com que aquela pessoa que pegou o seu celular não tenha aí o contato com os seus aplicativos. Excelente informação, muito bem. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta agora é do Leandro Pereira dos Santos, tá? Ele quer saber, ele é comerciante e quer também fazer perguntas aqui para o nosso especialista em segurança. Vamos lá, vamos ouvir. Na ocasião de uma pessoa roubar o telefone da pessoa e o aplicativo estiver aberto. É aquilo que a gente falou agora, que a pessoa, que eles estão fazendo muito isso, aproveitando as pessoas com a alheia, enfim, alheias ali, mexendo, eles vão lá, pegam você ainda com o celular aberto. Desbloqueado. Desbloqueado. Então, o importante é que você tenha, tanto no sistema iOS ou Android, que você faça o bloqueio de tela, tá? Ele o mais rápido possível. Você vai estar utilizando o celular, você passou alguns segundos, a sua tela já bloqueia. Isso aí vai te ajudar em muito, mesmo quando o celular for roubado ou furtado, que ele, quando esteja de pós-celular, que sair ali em fuga, quando ele for tentar abrir o celular, vai estar bloqueado. Você fala a temporização, o tempo, inclusive, da tela, porque a gente geralmente coloca um pouquinho mais, para não estar toda hora tendo que estar tocando na tela para fazer alguma coisa. Exato. A compensação, quanto menor tempo possível, segundo, se for possível, melhor. Muito importante isso, Wilson. A gente vai, inclusive, mostrar aqui o passo a passo, como você faz esse bloqueio no menor tempo possível, para que todos que estão nos assistindo façam também. Importantíssimo, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é a charada da nossa querida diretora Vera Lúcia Moura, que quer também participar com a gente. Fala, Vera. Tenho uma dúvida. Eu tenho Pix no meu celular. Aí eu queria saber, se meu celular for roubado ou então eu perder meu celular, como eu devo proceder, procurar o banco? É uma pergunta interessante, dona Vera. Quer dizer, o Pix que hoje todo mundo utiliza e a facilidade está ali, né? E agora, no celular? Levou o celular. O que fazer, Coronel Anny Bolivar? Primeiro caminho, informar o banco. Informa o banco que você foi roubado ou que você perdeu o seu celular. O próximo passo é você ir a sua, comunicar a sua telefonia e depois fazer o BO. É importante se fechar de todas as formas, aí depois aí faz o boletim da ocorrência para se preservar. Exatamente. Quem sabe que o celular for recuperado, você possa ter ele de volta. Você vai mostrar que o celular é seu. Isso, é muito importante. Legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer agora, como o nosso especialista trouxe aqui para a gente, o passo a passo que eu vou trazer agora para você, o passo a passo para que você proteja os seus dados, tá? E ele vai trazer aqui as informações. Vamos lá. Aqui está a primeira tela do celular. Tá. Como é que se faz aí? Você vai entrar aí nos ajustes, né? Vai buscar os ajustes. Tá. Daí, mostrando como é que você tem acesso. Tá. Eu vou procurando ali. Vai procurando, procurando. E aí, você vai encontrar tela e brilho, Wilson. Tá. Tela e brilho. Depois, na central de controles, lá embaixo tem tela e brilho. Toca em tela e brilho. Ok. Isso aí para o iOS, tá? É importante informar. Entrou aí na parte de tela e brilho, você vai buscar lá o local onde vai te dar o tempo, olha lá, bloqueio automático. E aí você tem... Ah, legal. Um minuto, dois minutos, três minutos, o que é que a gente indica? Trinta segundos. E até nunca, né? Quer dizer, ficar aberto para sempre. Ficar aberto sempre. É um perigo. Que é um perigo. Então, trinta segundos é um tempo que é rápido, é o tempo até de você ser roubado, de alguém tomar o teu celular e aí, quando ele estiver em fuga, a tela já vai bloquear. Ótimo, excelente. Gostei dessa aqui. Muito bem. Legal. Vamos, vamos, tem mais outras informações. Tem uma cartelazinha aí. Tem uma cartela mostrando mais detalhes sobre tudo isso, sobre dicas. Então, vamos lá, vamos saber aqui. Dicas para proteger o seu celular. Atenção, vamos lá. Então. Saiba sempre o seu e-mail. Então, para você que está nos assistindo agora, pega o teu celular. Como é que você vai saber o seu e-mail? Você vai colocar aí, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Então, todo mundo fazendo agora em casa. Vamos de novo. A gente colocou até aí embaixo, para quem quiser anotar, está aí embaixo da sua imagem ali. Isso. Está bom? Você está vendo ali o e-mail. Então, vamos lá, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Ele vai te dar as informações do teu celular. Que é como se fosse a identidade do seu celular. São todos os números. Não saia de casa sem saber esse e-mail. Porque esse e-mail vai ser a chave para você fazer tudo o que você precisa. Banco, telefonia, fazer o BO. Então, é muito importante ter aí conhecimento desse e-mail. Esse e-mail, às vezes, está na caixa do celular, né? São adesivos que vem colados na caixa, às vezes está na nota fiscal. Mas é importante que você... Geralmente, a gente joga, pega a caixa fora e tal. O mais importante é você printar e depois anotar num papel em casa. Se você deixar dentro do celular, você for levado, né? Você falou uma coisa muito importante, Wilson. As pessoas costumam muito anotar naquele bloco de notas do celular, né? Ali, senhas de banco, senhas de aplicativo, o e-mail. Você está dando tudo aí de bandeja para o bandido. Então, não faça isso. Anote em casa. Em casa vai estar seguro. Perfeito. Excelente. Cartões virtuais, o que é isso? Cartões virtuais é mais um formato, né? Que muitos bancos oferecem. Onde você, quando for fazer compra, você vai ter uma segurança, Wilson. Que aquele cartão virtual, ele não vai ser o cartão que você tem físico. Ele vai te dar um número diferente, com um tempo de validade também diferente. Então, você vai poder utilizar aquele cartão como se fosse um cartão físico, só que com a segurança que ninguém, se for clonado, não vai poder utilizar. Quer dizer, é um cartão que é temporário. Por exemplo, eu uso para aquela compra, depois disso, se alguém clonar, aquele cartão não tem mais acesso a ninguém. Não tem. Não vai ser aceito por qualquer que seja o estabelecimento. Então, é uma segurança que os bancos te dão. Maravilha, gostei. Terceiro. Baixar o gerenciamento ou gerenciador de senhas. O que é isso? O gerenciador de senhas, ele vai fazer o trabalho para você de gerenciar as suas senhas, fazer a mudança de senhas. Quando você precisar, ele vai te dar lá a senha. E outra coisa muito bacana de você fazer, existem alguns aplicativos, que são aplicativos que eles fazem o mascaramento das senhas ou de outros aplicativos. Por exemplo, eu tenho no meu aparelho um aplicativo onde eu tenho todas as minhas contas de banco. E você pode ter também. Isso aí é fácil, você vai baixar esse aplicativo e ele vai estar ali escondendo os aplicativos de banco com as suas senhas. Quer dizer, quando a pessoa pegar, ele vai logo buscar o aplicativo de banco, ele não vai achar. Ele não vai achar, porque ele vai achar num caminho que só o senhor sabe. Exatamente. Isso aí vai dificultar e muito a ação do bandido. Depois me diga isso que é importante. Quem quiser depois, entra lá no arroba, no N Bolivar, que ele vai explicar com detalhes, tá bom? O que mais aí? O bloqueio de tela. Bloqueio de tela. Aquilo que a gente falou aqui, já deu passo a passo, né? Você ter a sua tela bloqueada, né? Sempre que você vai usar, normalmente. Vai fazer aí a liberação por detecção facial ou mesmo biometria. E quando você não estiver usando, o celular bloqueia. Isso é muito importante. Três passos importantes, banco, telefonia e BO. Já responde, inclusive, aquela pergunta, né? A última pergunta. Da dona Vera. Vai ao banco, né? Ou informa ao banco. A empresa de telefonia, muito importante também a gente fazer esse comunicado. E também fazer o BO aí na Polícia Civil, pra que esse registro não aconteça de o seu celular ser utilizado aí, vendido pra outras pessoas. Maravilha. Excelente. As informações importantes do celular, porque praticamente a vida das pessoas estão na palma da mão no celular. Então, o bandidão mete a mãozão lá. Se você não tiver todas essas opções, inclusive, de segurança, tá difícil, né? Verdade. Então, quem quiser entrar em contato com o Coronel N. Bolivar, o nosso especialista em segurança, é fácil. Você vai acessar aqui. Coloca aí, Aninha, por favor. O arroba, a Coronel, ali. Arroba, Coronel N. Bolivar. Tá aqui na telinha pra você. No YouTube também, agora, hein? Tá no YouTube. Rapaz, você tá no YouTube também. No YouTube. Coronel N. Bolivar no YouTube. Coronel N. Bolivar. Coloca lá, também vai no YouTube. Qualquer coisa, você fala com ele aqui, ó. Fala com ele, Coronel N. Bolivar. Ele vai te explicar, inclusive, essa história que eu quero saber. Essa situação que você tem aí, que você mascara onde é que... Vamos fazer um videozinho pra isso. Importante. Mas antes do vídeo, me diga, né? Segura ali. Fique comendo ali um bizinho, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Wilson, eu quero aproveitar o momento e agradecer o carinho das pessoas que têm abordado a gente. Tem a Lene da Ponta Verde, a Amparo também da Ponta Verde, lá de Jacarecica, a Dinha e a Roberta. Então, um abraço pra esse pessoal que quando encontra a gente, sempre fala, ah, o Coronel Bolivar lá do Wilson. Essa... Mas tamo junto, uma sociedade, importante. É bom, é bom. Coronel, mais uma vez, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas suas informações muito importantes. Prestação de serviço pura, tá? Quem quiser, arroba Coronel N. Bolivar. Está às suas ordens pra ele poder interagir com você, com vídeos, com outras coisas mais pra você debater com ele também. E até trazer informações e sugestões a serem debatidas aqui no Explica Pra Gente. Tá bom? Muito bem. É o Low Light, conhecido mais como Low Light. Muito bem. Um abraço, Coronel. Sucesso pra você. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. Muito bem. Um abraço grande. Boa tarde, Coronel. Muito bem. 13 horas e 25 minutinhos, ó. Pois é. A gente vai falar de informações importantes pra você cuidar bem do celular, porque tem gente que usa todas as informações possíveis, bota no celular. Perdeu o celular, perdeu a vida. Aí tem essas informações pra você se proteger. Tá bom?